Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, no meio desses tantos vlogs que estão saindo no VEDA, eu resolvi responder uma tag, que é uma tag que eu vejo muito hypada no Booktube gringo, que, na verdade, é uma tag que adaptaram dessa tag que eu vejo hypada, porque ela se chama New By Book Tag. São para pessoas novatas no meio do Booktube, né? Pessoas que começaram seus canais recentemente. Só que eu não sou uma dessas pessoas, e algum abençoado que também não era uma dessas pessoas adaptou essa tag para Not a New By Book Tag. Então, essa é a tag para os veteranos do Booktube. E, como uma... Uma Booktuber que está aí em seu segundo VEDA esse ano, todo ano está fazendo VEDA, eu tenho algumas experiências para compartilhar. E eu resolvi responder, então, essa tag, porque eu gostava muito do conceito da tag dos novatos. Então, estou feliz que agora existe uma tag para os veteranos. E são seis perguntinhas só, onde eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências aqui com o canal. E eu espero que vocês gostem. Vai servir um pouquinho também para conhecer um pouco mais do lado de cá. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Já aproveita para deixar o seu like também, se você está gostando do que está vendo por aqui até agora. Like é uma forma gratuita de ajudar o canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, que já vai ajudar muito, porque faz o YouTube entender que você está gostando. E ele entrega o canal para mais pessoas que assistem ao conteúdo parecido, além de continuar te entregando os vídeos aqui do canal. Então vamos lá, que a primeira pergunta já quer saber quantos anos tem o meu canal. Eu vou considerar desde o primeiro canal que eu tive, tá? Que foi lá em 2017. E agora eu não me lembro muito bem se foi 2016 ou 2017. Mas eu acho que foi 2017. Então, de 2017 para 2024 tem o que? Uns oito anos. Sete anos. Por aí. E o que aconteceu, né, com esse primeiro canal? Tem gente aqui que está, né, acompanhando o canal desde o canal antigo, que eu tive um leve surto e excluí tudo. Não é uma boa ideia gravar vídeos para postar vídeo todo dia em época de Copa, tá? Foi isso que aconteceu comigo. Estava ali em julho, eu acho, de 2018. Eu morava em apartamento, vizinhos muito próximos, vizinhos que gostam de futebol, com vizinhos que não gostam de futebol. No caso, eu sou o segundo tipo de vizinho. E aí eu tentava gravar os vídeos e o pessoal começava a gritar e soltar fogos e fazer não sei o que, Seis horas da manhã e eu fiquei nervosa e, sério, foi... Eu excluí tudo. Excluí o canal, excluí o Instagram que eu tinha. Só que eu senti muita falta no período que eu fiquei sem gravar. Eu começava a ler um livro novo e falava, nossa, eu vou gravar lendo esse livro. Ai, eu não tenho mais canal. Eu fiquei pouco tempo sem canal, tanto que esse aqui agora, ele... Ele tá no ar desde 2019. Então, de 2018 pra 2019. Eu fiquei, tipo, seis meses, poucos meses, com o canal, né, excluído, sem canal, e aí depois criei esse. Então, esse canal aqui existe desde 2019, mas eu comecei a gravar pro YouTube em 2017, finalzinho de 2016, começo de 2017, não me lembro. A segunda pergunta quer saber quais são os meus vídeos favoritos de gravar. E como dá pra ver aqui ao longo desse VEDA, são os vlogs, né. Gosto muito de gravar vlogs, gosto da dinâmica de fazer várias cenas em ambientes diferentes. É fácil, é prático sentar aqui e só ficar falando, falando, falando? É muito mais prático. Mas eu não sei, eu gosto muito mais de ficar criando cenas e ângulos e tudo mais pra colocar nos vlogs. Então, os vlogs são os meus vídeos favoritos de gravar. E unboxings, né. Mas eu acho que a minha parte favorita dos unboxings não é nem gravar, é abrir as caixinhas com os livros novos. Mas fica muito mais legal quando eu gravo e compartilho com vocês. Então, vlogs e unboxings que também são os favoritos de vocês, tá. Porque eu já vi nas estatísticas do canal que os vídeos mais assistidos são unboxings. Então, assim, deixa muito like nesse canal, entendeu. Assiste todos os anúncios pra ter unboxing. Porque, né, tem que pagar pra receber. A pergunta de número 3. Qual conselho você daria para alguém que quer entrar no Booktube? Já recebi muitas mensagens perguntando, ai, eu quero começar um canal. O que que você, né, me dá de dica, assim, como que eu posso começar, como que eu gravo. Senta e grava. Apenas. O primeiro canal que eu tive, que eu falei lá de 2017, eu não gravava nem na minha casa, tá. Eu gravava na casa dos meus avós, num cômodo desocupado no segundo andar. Que era mais longe de onde todo mundo ficava ali, porque eu tinha vergonha de gravar em casa. Catava os livrinhos que eu queria falar, né, nos vídeos. Subia, me trancava lá e gravava os vídeos da semana. Então, assim, nem em casa eu gravava, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, só começa, entendeu. Qual foi o último livro que você leu aí? Grava um vídeo falando do último livro que você leu. Quais são os próximos livros que você quer ler? Senta aí e fala dos próximos livros que você quer ler. Cata um monte de tag. Tag é o que não falta. É um vídeo fácil de fazer. É um vídeo que o pessoal gosta. É um vídeo que dá pra você falar e indicar vários livros em um vídeo só. E, então, assim, senta a bunda na cadeira, no chão, no sofá, na cama. Qualquer lugar que você tiver aí que tenha uma iluminação boa. E grava. Só vai. Que o resto vem depois, entendeu. A vergonha vai embora. Mas primeiro você tem que começar. A pergunta de número 4 ficou um pouco confusa aqui no meio do caminho da tradução. Que quer saber, desde que você entrou do Booktube, no caso. Você teve algum desafio imprevisto? Eu acho que essa pergunta quer saber se eu já enfrentei algum desafio. Algum imprevisto, assim, que abalou as estruturas aqui do canal e tudo mais. Já falei do negócio lá da Copa, né? Que não que tenha sido imprevisto. Porque eu sabia que ia estar em época de Copa. Só que eu não sabia que eu ia ser tão difícil, assim, né? Gravar. Mas sempre tem uns imprevistos, assim. Porque eu gosto de me planejar com muita antecedência. Então, por exemplo, o meu mês de setembro, pros vídeos do canal, já estão planejados. Eu já sei que vídeo que eu quero postar em cada dia. E aí acontece o quê? Sei lá, eu planejei um vlog pra sair num determinado dia lendo um determinado livro. Mas aconteceu alguma coisa que eu não consegui ler esse livro pra gravar esse vlog. Então, assim, eu vou ter que arranjar algum outro vídeo pra postar no lugar. Durante o VED aí já aconteceram os imprevistos, entendeu? Já saiu o vídeo aqui que não era o que tava planejado. Porque eu não consegui gravar o que eu queria gravar pra postar em determinado dia. E eu tive que gravar outro de última hora. Então, assim, sempre acontecem esses imprevistos. Agora mesmo, aqui na rua, tem umas três casas em obra. Eu dei sorte, eu acho que deve estar todo mundo em horário de almoço. Porque tá um silêncio, mas ontem foi o dia inteiro batucada, martelada, serra e não sei mais o quê na minha cabeça. Como é que grava? Então, assim, imprevistos sempre tem. E aí a gente precisa respirar fundo, contar até 672, entendeu? Porque até 10 não basta. E arranjar um outro caminho ali. A quinta pergunta... Tá meio torto, né, isso aqui? A quinta pergunta quer saber qual livro ou série eu já li por causa do Booktube. Então, a gente influencia, mas a gente também é influenciado, tá? E não só por outros criadores. Por vocês também que comentam aqui indicando o livro. E aí a gente vai atrás. Então, um dos livros que eu li por influência do Booktube, que eu já tava assim... Não me aguentava mais de ouvir as pessoas falando. E eu fiquei muito curiosa pra ler e conhecer, né? E no caso é o Príncipe Cruel. É um hype aí recente. Dos hypes do Booktube, da época que eu comecei, eu quase não consegui ler nenhum. Na verdade teve a Desconstrução de Mara Dyer, que eu li também por causa do Booktube. Então, são livros que fazem parte de série, mas essa daqui, por exemplo, eu só li o primeiro volume. Mara Dyer também, eu só li o primeiro volume. E aí são dois livros que, principalmente, a Desconstrução de Mara Dyer. Na época que eu comecei o canal, eu não comprava livro do jeito que eu compro hoje, né? Porque eu não trabalhava. Então, assim, era um dinheiro que eu ganhava de aniversário ali. Ou era uma Black Friday que eu tinha que implorar muito pra poder comprar alguns livros. E aí, acabava que eu não conseguia comprar os livros que eu realmente queria ler naquele momento. Eu comprava os livros que estavam baratos. E hoje, não. Tanto com o canal, quanto o trabalho que eu já tenho, eu consigo aproveitar melhor as promoções. Ou até comprar livros fora de promoção, porque eu realmente quero ler aquele livro. Ou aproveitar uma pré-venda. Enfim. Então, o Príncipe Cruel e a Desconstrução de Mara Dyer. São dois livros que eu li, principalmente por influência do Booktube. E são dois livros que eu gostei bastante. O Príncipe Cruel, principalmente, me surpreendeu demais. Mas, assim, eu não costumo ir muito nas indicações do Booktube. Porque não bate meu gosto com o gosto da maioria ali. É um pouco diferente. Até pra fantasias em si, que é um gênero que eu gosto muito. O pessoal ali prefere uma romantasia. E eu quero um negócio mais cabeças rolando. Então, dificilmente eu pego alguma indicação desses hypes, assim. Mas esses dois foram dois hypes aí que eu li e gostei. Já fica de indicação pra você que tá do lado daí também. A pergunta de número 6 quer saber qual o meu aspecto favorito do Booktube no geral. Então, alguma coisa aí que eu goste bastante a respeito do Booktube. Eu não sei. Assim, que eu gosto, vendo de fora, sem ser produtora, né? Sem estar aqui do lado de cá. Eu gosto dessa rede que rola, sabe? Assim, sei lá. Você tá assistindo um vídeo de uma pessoa. E essa pessoa cita uma outra pessoa que você também acompanha. E aí, você viu uma indicação no canal dessa outra pessoa que a outra pessoa também tá indicando. E você vai recebendo indicações, assim, que... Eu adoro essa rede, essa... Essa unidade, sabe? Que às vezes tem, assim. Gosto muito também quando às vezes acontece alguma coisa. Por exemplo, a tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. Quando as pessoas querem, elas conseguem ser unidas, entendeu? Então, eu gosto quando rola esse tipo de coisa também. Mas tem as polêmicas, tem as tretas meio desnecessárias também, né? Tem. Mas eu gosto do senso de comunidade, de unidade, de quando o povo resolve se unir. E eu também, por mais que... Eu falei que meu gosto, às vezes, de leitura não bate com o da maioria do pessoal do Booktube. E, por mais que não bata, eu adoro, tipo, não receber indicações. Porque, de certa forma, eu não recebo como uma indicação. Mas eu adoro ver pessoas diferentes falando de livros diferentes. Que nem sempre estão ali dentro do meu gosto de leitura. Não é um livro que eu vou ver essa pessoa falando sobre e vou querer ler. Mas eu gosto de ouvir a pessoa falando sobre. Então, ouvir outras pessoas falando sobre livros... Não sei, é um negócio que eu gosto. Por mais que eu não vá ler o livro, eu gosto de ouvir a pessoa falando sobre um livro que ela gostou. Então, assim, são duas coisas aí que eu gosto bastante a respeito do Booktube. Então, essa comunidade, né? Esse senso aí de pessoas unidas, quando elas querem. E diversidade, né? De gostos de leitura. Essa foi a tag de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita pra deixar aqui nos comentários alguma coisa aí que você goste a respeito do Booktube. algum vídeo, algum tipo de vídeo favorito aí que você gosta muito de assistir. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!